O originais relatando o nosso sentimento, a falha de uma equipe mudando o destino de um homem. Campeão é aquele que transmite alegria, campeão é aquele que transmite a paz. O Brasil está de luto, silêncio absoluto se espalha pela cidade afora, enquanto um se desespera. O outro chora, procurando explicação para a falta de sorte, que leva as pessoas à morte. Deixando a solidão para aqueles que ficam chorando e ao mesmo tempo lembrando, os velhos tempos que você esteve aqui fez o Brasil e o mundo vibrar e sorrir. De emoção e alegria todo mundo sorria e logo tudo em cinco anos ele faria. Mas a morte veio antes sem poder evitar, curva da morte, como se conformar? Lembranças muito tristes de um caixão, a metade do Brasil está embaixo do chão. O braço direito da Fórmula 1 como respeito a quem voa falar, que Deus o tenha em bom lugar. E que todos que lutaram para ser alguém, sejam homenageados. O piloto, o cantor, o equilibrista e o palhaço. Dessa forma vou mostrar que o rap é cultura, cantando as mensagens que aprendemos nas ruas. Desabafar e expressar um triste sentimento, a morte de um campeão nos corrói por dentro. É como se ele fosse da nossa família, é dia 4 de maio, ele morreu faz três dias. O Brasil não se conforma e chora com a morte de um homem que mudou a história. Muitas vezes na Fórmula 1 ele foi o número 1 e o primeiro lugar no nosso coração passou a conquistar. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Com cabeça de homem, coração de menino, exercendo sua profissão com muito carinho. Brasil abalado, destino errado no nosso modo de pensar. Não, não é fácil parar de chorar, mais difícil é parar de expressar esse sentimento. Originais relatando nosso sofrimento. Afinal de contas, somos brasileiros, cantando um rap em homenagem a um companheiro. Que se foi e deixou muitas lembranças na tela da TV. Quantas esperanças de ver o Brasil sempre na liderança. O Brasil te ama e não vai te esquecer. Quantas emoções na tela da TV. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão. Destino, coisa sem explicação, acabou de levar a vida de um campeão.